O céu está escuro, está amassado Cinza como se tivesse queimado Todo ramo, toda folha, tudo está pesado O céu está enchendo, está baixando A tempestade aí chegando Todo bicho, toda planta, tudo está esperando A chuva, a chuva A chuva, a chuva Vai passar O chão Molhado está se alimentando Mas está chovendo tanto Tudo aqui está apanhando A chuva veio maltratando É estranho É violento, mas é lindo Ver tanta água caindo Peixe pode até nadar Acima do mar A chuva A chuva A chuva Tudo Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar